Presença dos deputados Roberto Andrade e Cristiano Silveira. Muito obrigado pela presença, deputado Cristiano Silveira. Deputado Roberto Andrade, é obrigação porque ele é o relator dessa comissão extraordinária. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura dada da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo a presidência dos trabalhos, ou peço os deputados para que assinem comigo os requerimentos se estiverem de acordo. Os deputados Cristiano Silveira, Roberto Andrade e João Leite. Requer, seja formulado o voto de congratulações com Márcio Júnior de Oliveira Rezende Silva, assessor. Adilson de Brito, apoio ao evento. Gustavo Gomes Machado, consultor. Humberto Alvim Guimarães, consultor. Felipe Marques Carvalho Maciel, consultor. Cristina de Noronha Magalhães, consultor. Juliana Batista de Souza Franca, consultor. Adriana Láucia Menezes Lacerda, revisora. A Polícia Legislativa, diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Pela dedicação e pela excelência dos trabalhos realizados, que muito contribuem para a qualidade do serviço prestado ao povo mineiro, junto à Comissão Pró-Ferrovias Mineiras. Requer ainda que o voto de congratulações sejam registrados nos assentos profissionais dos profissionais em tela. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus. Requerimento também dos deputados João Leite, Roberto Andrade e Cristiano Civeira, seja realizada audiência, convidado para que proceda a entrega de votos e congratulações referentes ao requerimento hora-lido, 13.306 de 2022. Requerimento também assinado pelos deputados, pedir de providência à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, à Investe Minas, à Concessionária VLI e à Prefeitura de Pedro Leopoldo, para que sejam viabilizados entendimentos para a implantação de um porto seco no município de Pedro Leopoldo. Requerimento também seja encaminhado a pedir de providência à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, para que estudos complementares ao plano de estratégia ferroviária contemplem o terminal logístico multimodal em Pedro Leopoldo e que seja agregado ao estudo de potencial de cargas do município os bens e insumos processados pelo aeroporto industrial de Confins. Outro requerimento seja encaminhado a pedir de providência à Secretaria de Patrimônio da União para que esta viabilize terrenos sob sua custódia do projeto do hub logístico rodoviário, ferroviário, aeroviário no município de Pedro Leopoldo e região. Outro requerimento, audiência pública debater o cronograma de implementação na Estrada de Ferro Vitória a Minas do trem de passageiros no horário noturno conforme estipula o novo contrato da concessão da ferrovia. Outro requerimento seja encaminhado a pedir de providência à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte para que os estudos do plano de mobilidade da região metropolitana, do plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana de Belo Horizonte contemplem o terminal logístico multimodal de Pedro Leopoldo. Outro requerimento seja encaminhado a pedir de providência à VLI concessionária ferroviária para que no processo de renovação antecipada do contrato de concessão seja incluído como compromisso a viabilização de um terminal de cargas no município de Pedro Leopoldo. Outro requerimento seja encaminhado às concessionárias ferroviárias MRS logístico e VLI pedido de providências para que cargas oriundas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro com destino ao aeroporto industrial de Confins sejam transportados por meio de ferrovias. Outro requerimento, pedir de providência à Investe Minas para que preste o porte técnico a projetos de desenvolvimento econômico no município de Pedro Leopoldo, em especial o terminal logístico multimodal e à reativação do terminal ferroviário da CAUE. Outro requerimento seja encaminhado a pedir de providência à concessionária BH Airport, à Secretaria do Patrimônio da União em Minas Gerais e à Prefeitura de Pedro Leopoldo para que seja viabilizada a área para funcionamento do projeto de uma escola técnica de formação de especialistas em manutenção de aeronaves. Outro requerimento, seja formulado o voto com aglutelações com o terceiro sargento PM Carlos Henrique Rajão Gonzalez, soldado PM Francisco Rodrigues, soldado PM Rafael Assis Vaz de Moura, segundo tenente Elber Gustavo Gonçalves dos Santos, segundo sargento Evânio Pereira da Silva, segundo sargento Altemar Santos Nascimento, Cabo Paulo Vinícius Martins de Souza, sob o comando da Coronel Graciele Rodrigues Santos, pela prisão de cinco pessoas suspeitas de furtar trilhos na zona rural de Sete Lagos, região central de Minas Gerais. De acordo com os militares, o grupo em atitude suspeita foi flagrada nesta terça-feira, 23, após denúncia de moradores vizinhos à linha férrea. Com o grupo foram prendidos 27 partes de trilhos de 2,5 metros, 58 durmentes, dois carrinhos, trolley ferroviário, um kit maçarico, um botijão de gás propano, dois cilindros de osso e corte, uma alavanca, uma chave de rodas e quatro rodas de carrinho em linha de três chaves de boca e uma chave de cano. Requer ainda ser dado ciência dessa manifestação, ao coronel Rodrigues Souza Rodrigues, comandante-geral da PM de Minas Gerais. Também, outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater com a empresa Vale S.A. a respeito da paralisação do trem que liga os municípios de Ouro Preto à Mariana, que foi paralisado após a queda de uma barreira e, segundo informações, o trecho ferroviário só retornaria no ano de 2025. Indago aos deputados se assinarão os requerimentos. Já estão assinados. Muito obrigado. Estão em votação os requerimentos. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Queria agradecer muito ao deputado Cristiano Silveira pela presença aqui. É uma obrigação dele também, ele é da terra do trem, da nossa São João del Rey. E ao nosso relator também, a obrigação dele, vai apresentar um novo relatório, proximamente, desses trabalhos que nós fizemos. Queria dizer do nosso esforço também, que está acontecendo, para a retirada de dois carros, vagões ferroviários, carros de passageiros, de um de 1913 e o de 1917, que estão na Praça da Estação. E com as chuvas, no ano passado, essa comissão conseguiu colocar lonas para protegê-los, mas as lonas apodreceram. E nós estamos tendo o maior problema para a transferência desses carros já para uma empresa que fará a recuperação deles, para que eles possam estar trabalhando na região do Belvedere, com ligação para a Inhotim. Nós já levamos a questão para a Procuradoria Federal, esperamos que o excelentíssimo procurador, doutor Carlos Bruno, possa determinar a imediata retirada dos carros. Para se ter uma ideia, um dos carros, tem uma grande varanda, era de onde Juscelino Kubitschek fazia os seus discursos. Portanto, são duas preciosidades e essa comissão está totalmente envolvida para a proteção desses carros. Os deputados desejam fazer uso da palavra. Excelência, excelência. Queria agradecer a todos. Márcio está aqui já, Gustavo. Opa, Márcio, Gustavo, a Gabriela, assessora desde cedo, Tiago, jornalista. O Tiago, gente. O João, da interatividade. Olha o João lá, gente. Isso é gente boa, João. Fausto, cinegrafista. O homem está desde cedo aí. Marco Aurélio no som. Muito bem. Clarissa, fotógrafa. Obrigado. Bruno e Samuel do meu gabinete. Cadê do gabinete seu, gente? Muito obrigado. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.